Sra. Presidente, cumprimentar os representantes do sindicato, dos técnicos. Este despacho que deu objeto a esta audição mereceu da parte do PCP sempre algumas reservas. Na devida altura foram colocadas essas dúvidas, as inquietudes que nos levantam e nós entendemos, porque é de facto um assunto que trata da vida, não é? E que trata da vida de qualquer um de nós, que é um assunto que deve ser estudado, ponderado e nesse sentido agradecer-vos a vossa prestação hoje aqui, porque também nos ajudou a clarificar algumas posições. Dizer ainda, tal como julgo, entendi bem aquilo que vocês disseram, que o PCP entende que a qualificação de uma categoria profissional não pode ser em contraponto da desclassificação de outras categorias profissionais, não é? Portanto, não estamos aqui, não entendemos ou não partilhamos a ideia, e julgo também a veicular-o aqui, de que devemos dar mérito a uma categoria e desclassificar outra categoria. Dizer ainda que esta medida, uma das reservas principais desta medida, é que ela parece assentar numa medida claramente economicista, e por isso é que nós também colocamos essas reservas nessa altura, quando fizemos a análise dos pais. Relativamente à vossa exposição, eu gostava, embora já aqui tivesse sido colocada a questão, que me explicassem com mais detalhe relativamente ao plano de formação futuro. Isto é, existem linhas de formação já traçadas, há uma previsão da duração dessa formação, essa formação contemplará uma dimensão teórica e uma dimensão prática? Quem irá ministrar essa formação? Quem é que vai fazer a avaliação dessa formação? E, concretamente, dos formandos e dos técnicos que a vão praticar? Muito obrigada.